Eu pedi pro sol, encontro com a lua, aonde eu possa te achar Bem longe do mal, minha alma na tua, esse é o nosso lugar Me entreguei pro meu contratempo, viagem que leva ao vento Pra onde eu possa te achar, é que me perdi no momento Tão lento que não me atento, que tampouco me adequo ao poder de me guiar Você já sabe quando eu olho é fato, abraço encaixa forte, é o sentido, é tato É foda quando bate, cê não tá do meu lado, eu me vejo distante e sonhando acordado Então nega, dança com a vida e deixa ela te levar Já vivi muita coisa, mas volto pra te buscar Já me senti vazio, mas nunca corri sozinho E não é agora que eu vou ficar Eu pedi pro sol, encontro com a lua, aonde eu possa te achar Bem longe do mal, minha alma na tua, esse é o nosso lugar Lua que acolhe meu coração, motriz da coragem me faz ressoar Abraçar meu medo pra eu me equilibrar É tanta vontade que eu me privo ao falar Espero que o tempo haja e haja tempo Pra nós viver e degustar o momento É tanto plano que mal cabe aqui dentro O mundo é grande, mas parece pequeno E só vendo que é pra viver Sem a saudade de crescer e ao te ter Acesso a parte do meu ser que é timbre Todos harmônicos encontram você, você Eu pedi pro sol, encontro com a lua, aonde eu possa te achar Bem longe do mal, minha alma na tua Eu pedi pro sol, encontro com a lua, aonde eu possa te achar